Quantas vezes você já viu um código tipo esse aqui? Eu tenho uma interface TypeScript, aí eu tenho um componente. A lógica basicamente é um formulário que tem um botão com input e se eu clicar, eu quero prevenir o evento default, pegar os dados desse formulário, montar o objeto e mandar para frente. Mas o ponto aqui é o seguinte, se eu quisesse validar esse meio, como que você faria? Melhor, está certo esse código aqui? Quais pontos você teria sobre ele? Manda aqui nos comentários enquanto a produção puxa a vinheta e a gente discute essa implementação e como deixar ela chuchuzinha para o dia a dia. Bora ver? Olá pessoas, eu sou o Mário Souto, da Fsoutil. Sejam muito bem-vindos a mais algum vídeo aqui. Não esquece de passar a sua garrafa de Monster em cima do botão de like para se inscrever e fortalecer a sua firma. E na prática aqui, eu já fiz um vídeo falando sobre TypeScript, sobre tipagem e tudo mais. Foi esse aqui, foi como trabalhar com N e Anon. São duas dúvidas gigantescas de quem trabalha com TypeScript, né? E na prática, eu preciso dizer que para o browser, tudo que a gente está fazendo aqui, na hora que eu tipo, eu não estou garantindo que isso aqui é um e-mail, que é um string, nem nada. Eu não estou... não vale nada, tá? O TypeScript é muito mais para a gente como deve se virar do que qualquer outra coisa, tá? É só para guiar a gente, para a gente acreditar que aqui talvez tenha um e-mail, por exemplo. Então, se eu vir aqui login.plode.email, eu poderia trabalhar com isso. No caso, eu apaguei, não vai ter nada, mas você pegou a ideia, tá? O TypeScript é muito mais para a dev do que para o browser de fato. Aqui o e-mail é agora. Tá, Mario, mas onde você quer chegar com isso? Eu quero chegar aqui. Se eu quiser fazer alguma validação, por exemplo, validar que você quer e-mail, como que você faria? Eu já te adianto que o que você faria ou eu está errado. Você fala, pô, Mario, como assim? Saca só. Eu recebi essa newsletter há um tempão do Paulo Silveira e ele traz aqui que a especificação de um endereço de e-mail segue a FC5322, que é essa aqui. E basicamente ela define, né? Se eu fosse escrever a regex para validar ela, ela seria desse jeito. Essa é a regex que valida o e-mail. Não à toa, sempre que a gente precisa trabalhar com validação de tipo de dado, é muito comum o pessoal recomendar que a gente use alguma lib para isso. E nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você a lib que, inclusive, eu indico no final desse outro aqui, que é o Zod, que ele permite não só você fazer a sua validação por esquema, mas também trabalhar com o TypeScript. Saca só como que é isso aqui. Então eu tenho aqui o meu código, beleza, tá? Daí o que eu vou fazer? Apaguei o login payload. Eu quero ter um type login payload de novo. Só que para eu poder ter ele, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou fazer o import do Zod, from Zod. E agora sim eu vou escrever um código que o depara dele faz sentido. Eu vou criar aqui, ó. Um conche login payload esquema. Que vai ser um Zod object. Onde eu tenho o e-mail e eu tenho o Zod string ponto e-mail. E eu digo que o TypeScript vai pegar e foi o seguinte, ó. Zod infer o type of de login payload esquema. Então aqui, repara que eu tenho um objeto com o e-mail. Eu posso dizer que esse e-mail vai ser opcional. E agora ele é opcional aqui. Ele é um string undefined. Você viu a sutileza que mudou o código aqui? Como ficou mais simples de trabalhar? Eu poderia dizer que isso aqui, ó. É strict. Que tem que ter exatamente o tipo de dado que está vindo aqui, por exemplo. Então, dá para a gente trabalhar muito bem como que a gente está trabalhando em cima desse esquema aqui. Aí você fala, pô, mas qual que é a vantagem de ter esse esquema e esse type aqui embaixo? Agora, o login payload está claro que é um e-mail de string undefined. E se eu quiser fazer alguma validação aqui, eu posso basicamente fazer assim, ó. Login payload esquema ponto. Eu tenho aqui, ó, o parse. Então eu posso ir aqui e fazer assim, ó. Parse login payload. Se eu carregar aqui e tentar digitar teste, ele explodiu, ó. Ele esperava um string e-mail, mas ao invés de receber um string, ele recebeu um null. Aí você fala, pô, mano, como assim ele recebeu um null? O que está acontecendo aqui? Não veio a string que eu estava querendo? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Console.log, login payload. Eu vou até botar aqui, ó, o name no nosso campo agora. Invalid e-mail. Beleza, não deu mais null. E o e-mail veio o string vazio. Se eu digitar aqui, ó, login agora. Ó, peraí, carreguei. Teste. Foi. Ele explodiu agora, mas ele colocou invalid e-mail. Então, ó, o código é uma string invalida, ele trouxe o invalid e-mail e ele trouxe o path, que é o exato que aconteceu. O legal aqui, ó, é que isso aqui é um objeto de erro. Então, isso aqui você pode iterar para ter múltiplas mensagens, trabalhar em cima e aprimorando e tal. E ir corrigindo. Agora eu vou tentar passar o e-mail verdadeiro aqui agora. Então, teste.arroba.gmail.com Login. Agora ele passou. Só que, às vezes, você não quer ficar trabalhando no seu código com o trycast o tempo todo e tal. Então, a gente tem aqui, ó, o safe parse. Desse cara aqui. Ok, ó. Se eu tentar fazer um login direto, ó. Eu posso pegar o const result. Isso aqui. Console.log result. E o sucesso foi falso. Se eu botar teste.arroba.gmail.com O success foi true e ele dá o data aqui para a gente. Então, saca só. Se eu quiser fazer essa forma sem trycatch, eu deveria vir aqui e fazer assim, ó. If result.success Aí sim, a gente vai ter o const login payload parse. Que é a versão corrigida dele. Que basicamente é result.data. E eu mostro aqui. Tira aqui o log. Log. Trago para cá. Fechou. Então, ó. Eu estou tipando que isso aqui é login payload. Mas na prática, aqui embaixo, ó. Ele está autoconvertendo aqui para a gente, ó. Ele está trazendo aqui o tipo do retorno para a gente. Se eu nem tipasse isso aqui em cima, ele consegue inferir para a gente o e-mail. Eu posso dizer que o e-mail não é opcional, por exemplo, aqui, ó. Por exemplo, né. Então, eu deixo aqui. Bonitinho. Carreguei. Tentei fazer o login. Não deu nada. Testarroba gmail.com. Foi. Se eu botar ponto teste ou ponto C, sei lá. Ele não foi. Tem que ser um ponto co. Ele já deixou a gente passar aqui. Então, repara aqui. A gente conseguiu fazer a validação. A gente conseguiu integrar a parte da tipagem aqui do nosso código. E eu posso até reforçar aqui, né. Eu posso dizer que, ó. Esse cara é desse tipo. Você pode criar uma função que diz que recebe ele. Mas, nesse esquema aqui, a gente conseguiu fazer uma validação declarativa. Que está integrada com o TypeScript. E um ajuste importante que você pode precisar fazer. Para na hora que você monta o tipo aqui. O login payload vir certinho. É aqui no seu tsconfig. Você botar essa opção aqui, ó. Do strict null checks. Por padrão, no celular vai vir como false. Então, o e-mail vai vir sempre como opcional aqui, ó. Então, você bota para deixar como true. Fazendo esse ajuste, o usuário vai funcionar exatamente como você espera. E da forma que você está olhando aqui e tudo mais, ó. Se eu tentar passar algum dado a mais, ó. Teste, tananã. Ó. Login. Teste, arroba de e-mail, ponto com. Por conta do strict que eu estou passando aqui. Ele não deixa esse cara passar. Se eu tirar o strict, ele deixa passar. Então, você pode ir explorando e tentar trabalhar o seu código baseado em contratos. Que é a ideia das interfaces. Só que como o TypeScript não roda runtime. Com o Zod, você consegue ter isso para valer na sua codebase. Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Manda aqui nos comentários para a gente trabalhar. Tem uma dica minha aqui nos comentários. Aí você vai lá dar uma olhada se você quiser. Mas por hora, eu vou estar indicando os dois vídeos que vão estar passando aqui do lado. Para você curtir, aproveitar o canal, ver mais coisa. Implementações e outras peripécias que eu trago por aqui. Um grande abraço. Valeu por assistir e até mais.